Amados e amados, queridos e amigos, salve, salva, fama jogador cara de 10 de faixa, minha jogadora cara, mais um vídeo novo aqui no canal, e hoje nesse vídeo aqui eu vim trazer pra vocês uma das estratégias que eu posso dizer que ela é infalível, que você nunca vai perder dinheiro utilizando essa estratégia, a melhor estratégia possível e a estratégia infalível pra você ganhar dinheiro com apostas. Então, solta o vinhete e vamos pra mais um vídeo novo no canal. Fala, meu jogador cara, minha jogadora cara, começando mais um vídeo por aqui. Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Schilt, tenho 25 anos, sou investidor esportivo, um dos maiores investidores esportivos hoje do mundo, temos aí um trabalho bem forte dentro do Brasil e fora do Brasil também, e se você está chegando agora no canal, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, que eu compartilho muito conteúdo gratuito aqui, eu posto um pouco da minha rotina, das minhas viagens também pelo mundo, assistindo jogos de futebol, trago também dicas pra você que está começando aí no mercado de investimentos esportivos, porque é importantíssimo pra você que está começando as apostas, fazer isso daqui da forma correta e conseguir ter um ótimo resultado, beleza? Então, se você quer saber também um pouco mais da minha história, aqui embaixo na descrição vai ter um link que eu conto um pouco da minha história desde quando eu comecei no mercado até hoje estar vivendo exclusivamente disso, beleza? E hoje o dia 3 é pra vocês aqui a melhor estratégia possível, a estratégia infalível pra você ganhar dinheiro nas apostas. Você utilizando essa estratégia aqui, com certeza você nunca vai perder dinheiro e você vai sempre estar lucrando, beleza? Primeiro passo pra você utilizar essa estratégia infalível que você nunca vai perder dinheiro é você entender que você está inserido no mercado de renda variável. Renda variável varia. Você não vai conseguir ganhar dinheiro todos os dias, toda hora. Por mais que essa estratégia seja muito eficaz e por mais que ela seja infalível, você não vai conseguir ganhar dinheiro todos os dias. E isso é um ponto muito importante antes de começar esse vídeo. Por quê? Porque tem muitas pessoas hoje dentro do mercado que vai te iludir dizendo que o mercado de investimentos esportivos de apostas é algo fácil. Eu, particularmente, eu sempre sou muito transparente no meu Instagram, sou muito transparente aqui no meu canal do YouTube também, pra passar pra vocês a realidade. Eu posso dizer pra vocês que o mercado de apostas esportivos é simples, porém eu não posso dizer pra vocês que ele é fácil. Por quê? Porque não é fácil. E se você entra dentro do mercado achando que você vai ganhar dinheiro fácil, é aí que você quebra a cara. E por mais que eu esteja trazendo hoje pra vocês uma estratégia infalível, não quer dizer que eu vou apresentar pra vocês um método que sempre vai dar green. Até porque isso não existe. E eu preciso ter essa responsabilidade com você também. Eu gosto muito de comparar um pouco da comunicação que eu tenho juntamente com os meus clientes, juntamente com as pessoas que me seguem, tanto no grupo gratuito, quanto nos grupos do Betzord, que por mais que às vezes eu tenha um marketing pra aproximar a comunicação com você, que ele seja muitas das vezes um marketing que chame a sua atenção, ele nunca vai ser um marketing mentiroso. Ele nunca vai ser um marketing que eu vou estar iludindo você a ponto de mostrar pra você que isso daqui é fácil. Em todas as minhas comunicações, eu sempre deixo isso muito claro. Por quê? Porque hoje existem muitas pessoas dentro do mercado que falam pra vocês ganhar dinheiro com aposta é fácil, que vai te trazer algum método que você vai ganhar dinheiro todos os dias, que tenha ali uma estratégia que é infalível, que você nunca vai perder dinheiro. E se você for se basear em respeito de estratégia, a respeito de métodos, você sempre vai ter um método que você vai perder dinheiro em algum momento. Você não vai conseguir encontrar um método que seria 100% eficaz a ponto de você nunca perder dinheiro. E o meu trabalho aqui, antes de mais nada, é alertar você a respeito disso. Que você precisa ter consciência, você precisa ter responsabilidade com seus investimentos, que você vai começar dentro do mercado, que você não pode estar investindo capital que você não possa perder. Você tem que investir naquele capital que não vai te fazer falta e que você possa perder ele. Porque se a partir do momento que você entra dentro do mercado necessitando ganhar dinheiro urgentemente, sem a tranquilidade pra você trabalhar com calma, é aí que você quebra a cara. E existe apenas três pontos que vai fazer você encontrar uma estratégia infalível pra ganhar dinheiro no mercado. Que é você ter gestão de banca, você ter controle emocional e você ter um método bem validado. Como assim, Lucas Shields, a respeito de gestão de banca? O que é isso? Gestão de banca é você saber administrar o risco barra retorno a respeito do seu investimento. Quanto que você vai investir em cada operação? Você está começando com 100 reais agora na sua banca? Quanto você vai investir em cada aposta que você quer realizar? Você quer apostar, às vezes, 5 reais, 3 reais? Você precisa definir qual que é a gestão que você vai aplicar mediante os seus investimentos. E não você fazer os investimentos sem estratégia nenhuma, sem gestão nenhuma. Você uma hora investe 10 reais na vitória do favorito. Outra hora você investe 30 reais em over 2,5. Outra hora você acha uma operação muito boa que você quer apostar 100% da sua banca. Você não está seguindo uma gestão. E você precisa determinar qual gestão que você vai seguir. Se é uma gestão conservadora, se é uma gestão moderada ou se é uma gestão agressiva, uma gestão mais arrojada. Se você quiser fazer uma gestão mais conservadora, você vai investir ali em 0,5%, 1% de cada operação. Uma gestão um pouco mais moderada, você vai fazer ali 2%, vai fazer ali 3%. Quer fazer uma gestão mais agressiva? Invista no máximo 5% das suas operações. Bota ali 5%, 4%. Às vezes você está ali sem confiança e você tem uma gestão um pouco mais agressiva. Você bota 3%. Não tem problema. Você precisa seguir uma gestão. Eu particularmente acredito que se você passar desses 5%, isso aí já começa a se tornar muito arriscado para os seus investimentos. Independente do valor que você tenha de banca. Se você quebra uma banca pequena, você também quebraria uma banca grande. Muita gente tem em mente que você só pode ganhar dinheiro com o mercado, só consegue lucrar a partir do momento que você tenha uma banca grande. E isso não é verdade. Porque o lucro não está baseado no valor em si da sua banca. E sim na porcentagem que você está tendo de retorno mediante os seus investimentos. Então se você está tendo um retorno às vezes de 3%, 5% em uma semana, você está tendo um ótimo lucro. Só que é um ótimo lucro mediante ao tamanho da sua banca. Talvez 5% de lucro para você não seja o mesmo 5% de lucro para mim, em relação a valores. Só que em porcentagem, aí sim, é a mesma coisa. E você pode estar tendo lucro na sua banca às vezes melhor do que o meu. Se você tiver 10% de lucro na sua banca em uma semana, e eu tiver às vezes 3% de lucro na banca em uma semana, o seu lucro foi melhor do que o meu. Só que não necessariamente você ganhou mais dinheiro do que eu. Por quê? Porque o seu lucro você tem que se basear em cima da sua porcentagem, e não em cima do valor em si. Beleza? O segundo ponto é você ter controle emocional. E para você ter controle emocional, você precisa entender que você não vai ficar rico do dia para a noite. Você não vai ganhar dinheiro todos os dias. Você precisa ter paciência para o processo. A partir do momento que você entende isso, você não vai se abalar às vezes com o HED. Por quê? Porque você sabe que o HED é normal. Ele vai acontecer cedo ou tarde. Você sabe que o HED vai vir em qualquer momento das suas operações. E a partir do momento que você entende isso, você não se abala emocionalmente. Agora, quando você quer ganhar dinheiro rápido, quando você fica naquela ganância de ter resultado urgentemente, de querer dobrar a banca, o HED vai acabar te afetando emocionalmente. Porque você tem a necessidade urgente que você precisa ganhar dinheiro. E não pode ser assim. Você precisa ter paciência para o processo. O foco nisso daqui é no longo prazo. Você que está começando dentro do mercado e quer ter consistência, você precisa entender que você está entrando para você correr uma maratona. E não uma corrida de 100 metros. Então, você precisa ter fôlego até você atingir a linha de chegada. Você precisa beber água no meio do caminho até chegar na linha de chegada. E o que é você beber água dentro do mercado das apostas? É você ter paciência, às vezes, num dia de HED, para você tranquilizar e conseguir cobrir com outras operações. Porque HED não se recupera. HED se atropela. Então, se você tomou um HED hoje, 4 horas da tarde, vai ter um jogo 6 horas da noite, não quer dizer que você tem que botar o dobro do valor na próxima operação. Por quê? Porque o próximo jogo não tem nada a ver com o jogo anterior. Então, se você quer, às vezes, dobrar o valor da sua aposta no futebol, isso aí pode acabar te prejudicando. E você vai acabar fugindo da gestão. E isso afeta o teu controle emocional. E o terceiro ponto é você ter um método. Você tem que ter um método validado. Se você está realizando apostas no mercado de gols, você precisa entender qual que é o seu padrão para realizar apostas no mercado de gols. Qual que é o seu padrão e as suas regras para você realizar apostas no mercado de escanteio. Você quer lucrar, às vezes, no mercado de cartões? Qual que é a regra que você tem que seguir para você apostar no mercado de cartões? Eu tenho hoje um método validado, por exemplo, que é o Betzord. O Betzord trabalha buscando as melhores oportunidades de gols no primeiro tempo e ele manda dentro do canal do Telegram. E quando ele manda dentro do canal do Telegram, quer dizer que o jogo está bem intenso e com uma alta probabilidade de sair gol no primeiro tempo? Quer dizer que vai sair gol no primeiro tempo? Não. Mas quer dizer que tem uma alta probabilidade e uma grande chance de sair gol no primeiro tempo. E aí, o que eu aplico mediante as minhas estratégias? Eu pego aquele jogo ali e realizo uma aposta se o jogo continuar intenso quando bate uma odd de valor e que, na minha opinião, tenha grande chance de sair gol rápido na partida. E eu vou lá, realizo a operação. Ou, às vezes, o jogo começou bem intenso, pegando fogo, só que a probabilidade de sair gol no primeiro tempo não é tão interessante. Ou, às vezes, ele me manda um jogo que eu, particularmente, acredito que aquelas duas equipes ali, por mais que tenham começado intenso, não necessariamente tenha necessidade de meter gol naquela partida e, muito menos, gol rápido. O que eu faço? Eu analiso, às vezes, o mercado de escanteio ou analiso, às vezes, o mercado de mais de um e meio gols. Eu gosto muito de utilizar também o Betzord para ele poder me auxiliar no mercado de mais de um e meio gols. Por quê? Porque se o jogo começou intenso e a linha do mais de um e meio gols está interessante, eu posso realizar uma aposta. Porque se tem uma alta probabilidade de sair gol no primeiro tempo, consequentemente, se sai gol no primeiro tempo, fica muito bom para o segundo sair mais um. Ou então, se não sai gol no primeiro tempo, no segundo tempo pode sair dois gols, porque o jogo começou intenso e, se continuar intenso, ele tem a probabilidade de sair dois gols na partida. Mas eu só realizo essas operações quando, nos últimos dez jogos das equipes, eles têm uma probabilidade alta de sair mais de um e meio gols no jogo. Por exemplo, nos últimos dez jogos, saiu gol over um e meio em nove no time da casa. E no time visitante, nos últimos dez jogos, saiu, sei lá, em oito. Então, tem uma alta probabilidade de sair gol no primeiro tempo e também, se sair dois gols na partida. Ótima oportunidade para realizar uma aposta em mais de um e meio gols. Então, você tem que ter métodos, independente do mercado que você estiver atuando, independente da liga que você estiver trabalhando. O que você vai fazer naquela oportunidade que surgir em campo quando você estiver assistindo um jogo e o favorito estiver pressionando muito a zebra. Ou então, se a zebra estiver melhor em campo. Ou então, se sair um expulso do time favorito ou um expulso do time da zebra. Isso tudo são métodos que você vai validar. Porém, você nunca vai conseguir ganhar dinheiro se você não tiver um desses três pontos. E a estratégia infalível para você ganhar dinheiro com esse mercado de apostas é você ter gestão de banca, controle emocional, um método bem validado e você ter paciência para o processo. Você não acreditar nessas ilusões que tentam vender para vocês na internet de que ganhar dinheiro com aposta é fácil. Não, não acredita nisso. Você precisa entender que é simples. Que você seguindo um método, você seguindo uma estratégia, você pode sim ganhar bastante dinheiro. Mas não acredite que existe isso, um método infalível que você ah, nunca vai perder dinheiro, que você vai lucrar todos os dias porque isso é a maior balela que vai contar para você. E você acreditando nisso, você é bobo. E consequentemente, você vai acabar gastando dinheiro, perdendo seu dinheiro e você nunca vai conseguir ganhar dinheiro dentro do mercado de apostas porque você sempre está focando em ter resultado rápido. Você precisa ter paciência para focar no longo prazo. Beleza? Então é isso. Inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixa o like para vocês ainda aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Comente o que vocês acharam e compartilhe esse vídeo aqui com todos os seus amigos que estão procurando uma estratégia infalível para ganhar dinheiro com apostas. E aí, nesse momento agora, eu acabei de passar. Essa é a estratégia infalível e você nunca vai perder dinheiro se você seguir isso da forma certa. O mais que você perca dinheiro uma hora ou outra, a tua gestão de banca e o teu método bem validado vai fazer que você ganhe dinheiro a longo prazo. Então, consequentemente, você nunca vai perder dinheiro. Fechou? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe com seus amigos. Até a próxima e valeu!